Música Sou Alto, sou Limão e somos 70 mil indígenas, que dependem do SUS. Os povos indígenas de lá, os pacientes que procuram o SUS, vêm para Manaus. E Manaus é muito longe para nós, de barco é 8 dias subindo, barco de linha. E aéreo é mais de 4 horas de voo. Então é muito difícil para nós isso. Eu estou aqui representando hoje a região do Alto Rio Solimões. E eu queria falar isso da plenária, mas como se alguém ver esse vídeo, contribui com nós. Muitas vezes não sabe a nossa situação. Como já falei, a região é muito longe de nós. O município fecha as portas para nós. Nós somos só lembrados no dia da eleição, parece. Faça a eleição, o recurso que sabemos que vai para a saúde e para outros fins é sagrado. Mas quando nós procuramos, ninguém atende a gente. Isso é uma coisa que deixa a gente aflita, deixa a gente preocupado com o que está acontecendo. E nós não estamos pedindo favor, como eu falei. É um dever do Estado, da União, garantir essa saúde e qualidade para todo cidadão brasileiro. Obrigado. Obrigado.